O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemus, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Todas as religiões antigas que estas prevalecem, elas falam de um acontecimento que atrapalhou a obra de Deus. Elas possuem esse que a história das religiões chama de estruturas arquétipas, um esquema, um roteiro que está presente nestas grandes religiões da antiguidade. A diferença da religião de Israel, na qual também nasceu, se bem que toda nova, a religião cristã, fala desse acontecimento como o surgimento do pecado. É impressionante. E como nas religiões antigas existiam as maneiras que tentavam como que pagar esta dívida, na religião de Israel também. Por isso, então, as diversas formas de sacrifícios, que eram oferendas, das mais variadas possíveis, ofertadas à divindade, também dependendo até do tipo de culpa, do tipo do pecado. Por isso, encontramos na religião de Israel os sacrifícios de touros, de bois, de ovelhas, e até de rolinhas, pombinhos, como aquele que é oferecido pela Sagrada Família de Nazaré, no dia em que foram resgatar o menino Jesus. Igualmente, no cristianismo também, aparece ainda com maior clareza este pecado acontecido, esta perturbação da obra de Deus, em que, fruto do mal, fez com que a obra divina, então, se sujasse. Ficasse em dívida, tivesse alguma conta de algo para ser reparado. Reparado não é olhar, tomar conta. Reparado significa a ser pago, descontado. Reparação fala disso. Quase que fazer alguma coisa que satisfaça aquilo que aconteceu de ruim. Nada encontrando que pudesse, então, reparar o mal feito, eis que o próprio Filho de Deus decide pagar por todos nós. E, de fato, na Escritura, sai da boca de Jesus não quisestes mais sacrifícios nem holocaustos. O cheiro da gordura dos touros enjoava o teu nariz, ó Pai. Qualquer um de nós se enjoa com cheiro de gordura queimada, pois também o nariz de Deus já não suportava mais. é o Cristo dizendo numa prefiguração, num salmo. Então, se estas coisas não te agradam mais, o que fazer, Pai? Então, a voz do Filho, eis que venham e venham para fazer, Pai, a tua vontade. E todos nós, daqui para frente, já sabemos o que aconteceu, onde e como Jesus pôs-se a serviço da humanidade para limpar a barra desta mesma humanidade que estava suja em relação ao Pai, três vezes santo. Santo, santo, santo. sabemos que o instrumento em que Jesus exatamente fez a versação desta dívida, pagou, foi a cruz, o madeiro. Exatamente este instrumento que um grande orador da história, Cícero, disse que era horrível e cruel. Aliás, ele usou um superlativo dizendo o mais terrível e crudelíssimo. Não existia um outro instrumento de suplício pior do que o da cruz. Todos nós já devemos ter escutado alguma pregação, alguma explicação. Eu já ouvi algumas até de médicos falando como é que Jesus sofreu na cruz. Chega a dar na gente um frio que sobe a espinha da gente e certa vez eu escutei um médico dizer uma coisa que foi o bastante para eu então entender o sentido desta dor. quando Jesus foi pregado na cruz e que então não aqui no meio da mão como a gente costuma ver porque senão rasgaria era aqui nesta junta aqui perto do pulso que aí não rasga não arrebenta e ele dizia que o prego que Jesus foi crucificado aliás não só ele todos os bandidos eram feitos assim doía como se fosse presta atenção meus irmãos e irmãs como se você fosse fazer um tratamento de canal a sangue frio presta atenção só a ideia que me veio né que você ter que fazer um esburacamento no seu dente com os nervos todos vocês que todos nós já sabemos o que é uma dor de dente é uma anestesia que não pegou coisa horrorosa pois este médico disse que Jesus sofreu aquilo por horas horas cada vez que ele se mexia ali na cruz os nervos né passam aqui friccionavam no prego imaginem só pois é Cícero tinha razão e os romanos sabiam disso por isso utilizavam esta maneira de crucificar os bandidos sem falar da dor moral Jesus não era um bandido a pior dor que existe no coração de uma pessoa íntegra ela ser taxada de desonesta pensem só e não só mas pensam que Jesus foi crucificado com aquele paninho que botaram na frente dele tipo uma tanga não né os crucificados eram colocados na cruz nus foi a piedade popular que colocou aquele panozinho com pena quase do Cristo crucificado mas Jesus foi crucificado nu e vocês sabem o que significa a nudez para uma pessoa recatada para uma pessoa que tem impudor a nudez é o maior tormento que possa haver porque implica uma vergonha da própria intimidade daquilo que de mais sagrado existe em nós que é pois o cuidado com as nossas partes pois nem isso sobrou para nosso Senhor Jesus Cristo ao fazer a solenidade da exaltação da Santa Cruz preste atenção vamos nos equivocar nós não estamos comemorando o sofrimento por si nós não estamos comemorando a crueldade dos romanos nós não estamos valorizando o sofrimento como se fosse a melhor coisa Jesus não estava muito com vontade de sofrer pai afasta de mim este sofrimento calhe-se quer dizer sofrimento pois é ruim e no entanto disse Jesus tá bom se não tiver outro jeito que seja feita a tua vontade nós estamos comemorando enquanto a cruz foi o instrumento que Jesus adotou para demonstrar o seu amor para conosco por causa dos irmãos por causa da dívida que eles não estão à altura de pagar eles não tem como pagar seria cobrar uma alta indenização de um miserável que não tem onde cair morto como ele vai fazer assim Jesus assumiu a nossa dívida em relação ao pai uma prova de amor porque o pai gosta dos filhos generosos dos filhos que se sacrificam lá na nossa família teve um dos nossos primeiros irmãos que renunciou a estudar para ajudar papai e mamãe a nos sustentar nós outros menores e certa vez ele disse eu tinha tanta vontade de ser arquiteto mas sabe como é a arquitetura é para filhos de ricos eu tinha que ajudar os nossos pais a criar outros seis por isso diz ele eu fui fazer um outro curso começar a ganhar logo com esta finalidade vocês sabem meus irmãos e irmãs era o filho que mais mamãe adorava e nós outros temos por ele ainda uma grande veneração grande amor porque porque foi capaz de sacrificar-se pelos outros por isso Deus ama imensamente Jesus nós é que não entendemos as coisas e ficamos dizendo e porque ele não livrou do sofrimento não essa não é uma cabeça correta e o livrou porque tanto que o premiou com o maior dos prêmios maior dos troféus que alguém possa receber qual é? a ressurreição a ressurreição não decompor o corpo dele não apodreceu pai veio em socorro do filho ele reconstituiu a glória a vida a vida em plenitude por isso a páscoa é muito importante por isso todo domingo é páscoa por isso toda a eucaristia é páscoa e nós estamos hoje então lembrando o amor que Jesus teve por nós o amor que o pai teve de ter aceitado então o sacrifício do filho primeiro filho mais velho para com os outros irmãos ainda inocentes porque nós todos embora culpados pelo pecado de Adão éramos inocentes no sentido de não saber o que estávamos fazendo pois é isso queridos queridas nós estamos comemorando por isso ela faz da vida do cristão a cruz faz parte da vida do cristão por isso todos nós partilhamos com o Cristo esse tanto de sofrimento que muitas vezes acontece em nossa caminhada terrena conforme o apóstolo São Paulo entendeu eu realizo em minha carne faço acontecer nela e ofereço aquilo que porventura faltou do sacrifício de Cristo na cruz não faltou nada mas é a nossa parte a nossa participação nós queremos também lembrar no dia de hoje depois a figura histórica de Santa Helena de Constantinopola mãe do imperador Constantino a qual tendo se convertido pois ao cristianismo se preocupou em ir atrás do que tinha sobrado àquela altura da cruz do Jesus e mandou construir pois uma basílica sobre o calvário que quase coincide também com o santo sepulcro que tantos de nós em peregrinação à terra santa já visitamos por isso meus irmãos e irmãs Jesus disse as portas do inferno nunca prevalecerão contra nós contra a humanidade contra a igreja exatamente porque nós estamos erguendo em nossas mãos segurando firmes a cruz como instrumento de salvação que foi para Jesus como está sendo e haverá de ser sempre para todos os seus seguidores vamos fazer um instante de silêncio para entender o significado profundo pois do sofrimento de Jesus e da sua cruz 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 e da sua cruz